Fala, meus brothers, eu sou o Johnny, galera, tô aqui com o meu brother Avelerdo, tá começando mais um vídeo de The Forest, fala danado! Fala aí, começa de novo, começa de novo, bosta aqui. Deu bosta aí? Fala, meus... É, eu tava no ar aqui, vai, vai, manda ver. Fala, meus brothers, eu sou o Johnny, galera, tô começando mais um vídeo de The Forest com o meu brother Avelerdo, fala danado! Fala aí, pessoal, vambora. Vambora, calma, cara. Galera, é o seguinte, nesse episódio a gente vai tentar terminar o muro, que não falta muito, como vocês podem ver, e começar a fazer essa torre louca aqui, né, cara? Eu acho que a gente podia, até, antes de fechar esse muro, fazer uma trepezinha ou outra, porque tem muito bicho, cara. Tem, tá ficando louco. Não sei se você viu, eu coloquei decoração aqui na porta do lado de dentro, duas caveirinhas aqui. Eu achei que já tivesse, cara, foi você que colocou? Não, isso aí eu coloquei, decoração. Putz, grilo, é, vou te contar. Ah, tinha que terminar essa macumba aqui também, faltam sete cabeças ainda. Aqui, ó, apareceu umas madeiras aqui. Deixa eu, deixa eu colocar umas trepes pra nós. Pega a madeira! Ó o trepe, animal. Tem uma explosiva, não vou nem colocar porque eu vou fazer bosta com isso. Essa explosiva não vai prestar, amigo. Depois a gente faz pro pessoal ver. Happy Birthday Trap. Essa é maneira, pelo nome faz maneira. E, galera, o canal do Aveleiro vai estar na descrição e tá na nossa box também, tá? Só ir na página principal. Visitem lá pra vocês verem a visão do Aveleiro. Ele tá trazendo vários vídeos. É, não é só a visão dele, tem vários vídeos lá, diferentes aqui do canal. De vez em quando dá umas travadinhas aqui. É normal, é do jogo, aqui também acontece isso. Cadê outro carrinho? Tá lá em cima? Eu acho que sim. Ah, eu não tenho dinamite, quer ela pegar? Eu tenho algumas aqui. Ah, beleza. Ah, mas aqui em cima a gente já limpou, mano. É, a gente deu uma... Um mais um cantinho aqui. Ué, será que outro carrinho... Ah, meu carrinho não tá aqui, não. Eu acho que ele tá ali embaixo, é aí mesmo, pra esse lado aí. Olha que delícia, pulando a montanha com o carrinho. É, não tá aqui também não, mano. Uai, mano. Só que eu... uai. Que coisa a gente faz outra. Dinamite! Eita. Ah, tá aqui o carrinho. Nossa, sai de perto, sai de perto. Se cair em cima, mata. Nossa, mano. Que isso, velho. Eita. Eu tomei dano da árvore. Eu te falei, eu tomei... Mas é essa árvore aqui, olha só. Agora ela virou. Nossa, mano. Que bugado. Que loucura, velho. Pera aí. Ih, bugou o carrinho. Tem uma madeira aqui em cima do carrinho. Pega a madeira. É, então. Aqui também é muita madeira, bicho. É, também, cara. Porra. Tô louco, velho. Essa foi boa. Essa dinamitada. Ó. Tá parecendo aquelas madeireiras, né, cara? É. Que os caras deixam madeira na água, né? Daqui a pouco o Ibama vem aí. A gente fica matando lagarto, pássaro, poelho, devastando floresta. Mata tudo! Ó. Eu tô levando uma madeirinha aqui pra cima. Eu vou colocar na trap. Eu acho que na trap não vai muito log. Não, não vai não, vai não. Quatro logs só na trap. Putz, essa daqui ficou show, hein? Aí, ó. Bem do ladinho aqui, ó. Tá. Aí, ficou bom. Aí, já terminou. Terminar esse do ladinho aqui. É, aqui falta só stick. Depois eu termino. É, stick a gente vai ter que farmar muito stick depois, cara. É, stick vai mesmo. E a exploração de caverna, depois a gente continua, né? Falta, acho que, mais uma caverna só. É. Que é a caverna do... Eu acho, né? É, a caverna do... Do nosso escalar. Aqui tem uma caverna que eu já fui no single player. Tem um monte de corpo pendurado. Assim, um monte, assim, mais de 40. Então, essa a gente não viu ainda. Vamos ter que achá-la. Mas essa, eles mudaram a entrada. Porque a entrada dessa que eu tô falando, pelo menos numa outra versão do jogo, ela ficava na praia onde tá o barco lá. Então, aquele mapa... Uma estelada aí, ó. Aquele... Eu não tô vendo não, mano. Aí na sua frente. Que bosta, cara. Na sua frente. Eita, eita, eita. Tia Raimunda, vem todo mundo, mano. Nossa, mas tá vindo muito, cara. Travou, cara. Fingou. Senão ele tá com um negócio na cara. Ai, final da... Ele é forte. Eita, você me acertou. Caraca, Tia Raimunda. Tia Raimunda. Corre daí, corre daí. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tô sem estamina, mano. Vem, vai, vai que eu vou te... Eu vou te dar a correntura. Sai pra lá, ó, que é tudo. Vem, 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 vem. Quase que eu te dei uma espadada. Vem pra base, vem pra base. É, corre, corre pra base. Toma remédio, o que tu precisar. Ai, caralho. Eu quase morri. Eu tô chegando. Eu tô chegando, mas não tô. Ai, vai, vai, vai. Tomei remédio. Comi uma perna. O bom é que eles não passam da porta, mano. É, não passam da porta. Ai. Eu não consigo comer. É frescura. Tá aí, beleza. Tomei. O cara ainda senta de costa ainda, né? Na verdade, você nem tá muito sentado no banco, não. Você tá com a bunda de fora, hein? Pera aí, ó. Com a bunda para fora, né? Vou meter fogo nesse esfiado da puta. Mas agora eu tô pronto também. Ah, mano. O que, o que, o que, rapaz? Eles estão aí? Deve tá. Esses bichos não desistem, não, mano. Ah, eles tudo aqui, ó. Oi, eles estão ali. Nossa, os trepes podiam estar prontos, hein? Toma. Toma. Aqui, vem cá. Toma também. Vem cá, toma. Toma você também. Tô torrando todo mundo, mano. Nossa. Ah, eu não salvei. Eu peguei o machadão bonzão e não salvei. Tem mais quatro aqui em cima com a Tia Raimunda, velho. Nossa, eu tô vendo. Deixa eu ver se eu tenho. Tem pra cima, mano. Você não queria... Vou jogar molotov. Esse... Ih, apagou. Fudeu, apagou, apagou, apagou. Corre, corre, corre. Nossa, cara. A galera que tem você. Eita, mano. Vai, filho. Pega essa merda. Não, sai. Vai fora. Acende. Acende. Ele não quer acender. Aí, pegou um, pegou fogo. Ai, filho da puta. Cuidado. Não, eu quase que eu te bati. Sai, sai pra lá. Aê, boa. Chega, velho. Que isso? Os caras tem que queimar essas desgraças. Ó, dá uma sambadinha, sambou. Você não queria... Acabou. Você não queria a cabeça? É engraçado isso. O cara dá uma sambadinha, hein, moleque. Ó, vou pegar a cabeça agora. Pra gente fazer a macumba. Queria a cabeça pra macumba, mano. Ó, demorou. De braço também, né? Perna nem precisa, né? Não, é braço e cabeça. Beleza. Falta mais um braço só. Ah, eu tenho aqui. Ó, faltam cinco cabeças. Ih, algumas cabeças, é. Acho que é. Tá, aqui tá cinco cabeças. Que dava muda? Ué. Ué? Tava aqui. Ah, tá aqui. Tá aqui. Duas. Tem uma de saia. Maldita. Eu acho legal que você mata ela, a cabeça dela vira cabeça de homem, né? Sim. Primeiro... Três cabeças. Primeiro canibal transexual. Deve ter essas... Ah, achei mais uma aqui. Ó, mano, tem mais bicho lá, velho. Já? Tem, tem um perdido lá, cara. Tô vendo. Vou lá. Tô lá. Nossa. Vamos ver se eu tenho. Eu não tenho. E ele tá vindo boladão, mano. É o cacique da Rego, velho. Aí, aí, aí. Atrás da Raimunda. Eu escutei. A Raimunda e o cara da net ali em cima. Ele tá vindo na sua direção. Tô louco, bicho. Ó, a Raimunda já foi pra conta, hein. É, isso, boa. Dá mais uma, dá mais uma, dá mais uma. Aí, morreu. Agora morreu. Morreu. Ai, que viagem, mano. Bom, mas acho que falta mais... Mais duas cabeças. Ah, o cara sumiu, mano. Pera aí. Ó, pronto. Aí. Eu tenho que tomar banho. Ah, eu acho que eu também provavelmente vou precisar. A gente matou muita gente. É. Bom, mais uma cabeça. Já bota ela lá e acende o negócio. Beleza, já tô com ela aqui. Vou pegando mais madeira aqui logo. Pô, mas tá vindo muito, mano. Tá louco, cara. Tá difícil, velho. A gente tá na correria pra fechar logo a base, porque... Daqui a pouco vão começar a vir os... Os ET loucos lá, mano. Aí, ferrou, velho. Quando eu vi os grandão lá, quatro pernas, cinco pernas... Aí já é outro toy. Esses aí quebram. Esses aí eu já vi que quebra o muro tranquilo. Quebra. É. Ó. Vou fazer o seguinte. Vamos trazer a madeira. E jogar ela aqui dentro da base, cara. Ó. Entra com ela aqui. Tem lugar lá pra colocar madeira. Ah, jogar na porta mesmo, velho. Ó. Chegou aqui, jogou. Quer ver mais rápido. Eita. Vagabundo. Não quis pegar madeira, não, cara. Ah, já bota aqui no muro, já, ó. Tá quase fechando o muro mesmo. Ó. Tinha dado alguma coisa aqui. Agora vai... Agora tá ficando doido, mano, ó. É, agora tá com cara de base. Agora tá decente. O cara passa por dentro do outro carrinho. Sai correndo. Tá, agora... Agora a gente tem que focar nas armadilhas, cara. É, eu também acho. Vou... Vamos... Vou dar uma sentadinha aqui. Vou dar uma... Ah, bota um banquinho aqui. É tipo farm stick. É, tem um banquinho aí embaixo, né? Ah, mas bota mais perto, né? Ah, mas aqui tá tranquilo. Não precisa sentar tanto, não, também. É porque meu personagem gosta de sentar. Ui! Ah, que beleza. Descansa, rapaz. Ah, beleza. Vou comer uma perninha aqui. Eu tô pronto. Vou farmar... Ó, já peguei. Já enxica ainda. Farmar stick. Eita. Minha perna deu dano em mim, sei lá. Sério? Que viagem. Aranha, tem uma aranha. Eu nunca tinha visto aranha nesse jogo. Aqui, aqui tem... Ah, esmigo. Esmigo, esmigo! Tô indo. Ai, corri pra dentro da base que acabou minha estamina. Que susto, cara. Eu achei que era um bicho, velho. Eita, mano. É, o esmigo, ele pula pra caramba, cara. Cuidado, hein. Olha, ele deu um jump aqui na minha. Você tá descansando. Não, cara, tá. Morreu. Malditos, né, cara? Porra. A gente tem que pegar... Tá fogo na macumba. A gente tem que pegar mais remédio, hein. É, eu tô com um... Cinco aqui. Tá de boa. Quer ver, como é que é? Vou usar um agora. Armadura também. E eu vou farmar um stick aqui embaixo, onde a gente tava farmando... Tava farmar madeira mesmo. Tentando botar mais carne seca aqui, ó. Ele tá dando umas agarradinhas nesse último patch, né? É, verdade. Nada que estrague tanto o jogo, não. Não, não é mal ou nada. Nem dá pra perceber. Pô, mas stick tá... Stick tá danado, cara. Tá difícil, é. Tem que ir nesse mato aí da frente, aí, ó. É, eu tô nele aqui. Quebra macumba também. Você vê macumba dos caras, quebra. Dá, sem dúvida. Ah, eu achei bastante pra cá. A beleza de stick. A gente vai ter que botar uma armadilha. Será que a gente ativa a nossa armadilha? Não, né? Eu acho que... Boa pergunta. Porque se a gente não ativar, a gente vai ter que botar uma porta da... Esse happy birthday aí na... Na porta da base, mano. É, mas é uma... Eu sempre coloco a armadilha em lugares que, tipo, eu direciono os pelados pra lá, entendeu? Mas eu não sei se ela pega a gente, não. É, se... Não, eu acho que não, cara. Não é possível. Mas cadê as madeiras, cara? Ué, não foi, não? Pô, já acabou, já. O bichão meio doido. Será que acabou ou sumiu? Não, eu acho que... Eu acho que acabou, cara. Eu acho que acabou. Bom... Calanguinho aqui. Olha o seguinte. Vou levar só a Tora. Só tem uma. Tá ficando de noite. A gente vai ter que farmar Stick. É, se você tiver, já bota lá na happy birthday. Falta nove. Deixa eu ver. Não, eu botei no outro negócio ali. Deixa eu ver, cara. Não, ó. Não dá dano no personagem, não. Porque senão... Ah, não. Não. Porque senão... Daria dano aqui no... No pike, né? É. Eu testei no pike aqui, não deu dano, não. É, mas por exemplo, tem aquela que amarra o pé do bicho e puxa ele, sabe? Mas aquela é meio bugada, tá? É, eu já vi. É, eu já coloquei no... Deixa eu salvar o jogo. Eu já coloquei... Eu tô aqui no escurão. Eu e o meu bique. Às vezes não funciona. Salvar duas vezes. Você tá só com o bique aí? É, mas de boa. É só farmando um stick. Mano. Ó. Ih, cara. Falta graveto pra caramba pra terminar essa daqui, hein? É, uma delas eu vou terminar agora. Já tenho... Deixa eu desmontar isso aqui. Depois a gente coloca outro desse aqui. Não tem problema. Caiu mais stick aqui? Não. Tá escurinho, galera. Eu sei. Tá, deixa eu fazer uma tocha aqui. É, escuro mesmo. Eu tava pensando agora. É, faz uma tocha porque fica bem escuro. Principalmente a galera que assiste de celular, cara, de tablet e tal. Fica meio zoadinho. É, verdade. Meio zoadinho. Hum, pronto. Essa armadilha aqui, ó. Legal fazer aqui, mas eu acho que... Ih, faltou dois sticks. Eu acho que seria legal fazer na... Tem que ir. Na porta da base, cara. Ó, eu vou arriscar, hein? Vai lá, vê lá. Ó, que susto. Acho que tem como rearmar. Tem, tem. É, deixa eu ver se eu consigo pular. Não, mano. Não dá. Também não. Não dá, não. Não dá, não. É, imaginava. É. Cara, vou tomar uma água ali. Faz total sentido, né? É. Botar uma água. Vê quanto que bate também nos caras. Já tô vendo uns pelados aqui embaixo. Vendo a lanterninha do cara da net. Não dá pra bater tanto assim, não, cara. Tem que matar, né? Pelo menos. Tem que matar na tua... É, tem que travar. O cara tem que fazer travada aquilo ali, cara. Ah, mas você vai beber água aqui? Tem água. Ah, vou apagar. Ah, é, né? Tem água. Tá abaixo. É, peraí que eu vou... Ih, cara. Tá cheio de cara ali, ó. Tá cheio de cara ali. Na fogueira. Vamos voltando pra base. Vê se a gente consegue levar eles pra essa armadura. Pra ver se presta. Aqui, ó. Vem cá. Já deve ter em cima, já. Não é possível, cara. Vê. Ah, pior que não. Ah, tem lá em cima do morro, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá encher o saco dele. É, tem um passeando ali. Uhul, eu tô aqui, ó. Uhul. Pegá. Vem cá, viadão. Aí, corre, 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 corre. Nem bate nele, ó. Deixa ele. Não, eu vou correr pra trás da armadilha. Isso. Vou vir na direção dela e sair aqui, ó. Vamos ver se ele vem. Vai vir, quer ver? Cadê? Ó, ó, ó. Ah, tá vendo, tá vendo. É aqui, aqui, rapaz. Aqui, viado. Ai, quase subbatim. Ó, uma peninha. Tem, rapaz. Tenta atrás. Vem aí, jovem. Isso, tenta atrás dele aqui, ó. Ó, veio, 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 veio. Eita. Pô, mas o cara tem que vir. O cara tem que vir. Ai. Ah, velho. Vem pra cá. Ele tem que vir retinho nela, pelo jeito. Ah. Eita. Pegou. Pegou porcaria nenhuma. Ainda apagou a gatocha. Pegou não, cara. Que bosta. Não foi ele que ativou ela? Foi, mas não pegou nele. Pegou a outra. Toma a pedrada. Trap, rabbit cage. Eita, mano. Sai daí, mano. Sai daí. Caraca, velho. Que susto, velho. É. Bava de boa aqui no inventário. Tomei ali uma porrada na cabeça. Ai, caraca, mano. Bom, no próximo vídeo, vamos fazer o seguinte, então, cara. Vamos colocar... Ele entrou, ele entrou, ele entrou, ele entrou. Mentira. Aqui. Olha que merda. Vem cá, meu querido. Vem cá, Alexandre Pires. Aê. Maldito. Nossa, ele deu até o... Igual porco, mano. Tá louco. O cara entrou aqui, mano. No próximo vídeo, então, cara, a gente já faz uma outra estrutura. Outras armadilhas. Mas tá vivo ainda. Sério? Tá. Que isso, hein? Olha, ele morreu. Morre, enviando. Tá doido. Ah, beleza, então. Bom, no próximo vídeo, a gente termina de fazer as armadilhas, então. Lembrando, visitem o Chanel do Avel. Chanel do Avel. Beleza, vai estar avisando o Avelier do lá e com certeza vocês vão curtir que tem outros vídeos também, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Se gostou, deixa aquele like gostoso no vídeo e compartilha com os amigos. Dá um tchau pra galera aí, meu querido. Valeu, galera. Abraço pra todo mundo. Falou. Falou! Ó a nau giratória.